Estrutor, instrutor, instrutor de verdade, pô, não manda ninguém pagar não, paga juros. Esses mundão que ficam mandando pagar, é porque não é instrutor não. Aí como eu não aguento mais, né, aí eu não vou chamar de novo. Não aguentei muito, minha morra tá preta. Não aguentei muito, minha morra tá preta. Faça um silêncio maior. A gente vai precisar, a turma hoje tem cerca de 60 alunos, ou mais, eu não fiz a contagem, mas tem no mínimo 50 alunos aqui, então qualquer conversa paralela vai atrapalhar muito. E eu fico putaço quando eu vejo conversa paralela. Ah, não, Edmar, você tava só tirando uma dúvida, eu tive dúvida comigo, meu irmão. É pra você tá tirando dúvida com o aluno na hora da aula, não. Na hora da aula, no intervalo, se tem um que pegou mais fácil do que o outro, ele vai lá e dá o toque. Mas na hora da aula, dúvida do professor. Porque a conversa paralela, independente de qual seja a conversa, ela vai atrapalhar. E aí, eu perdi o raciocínio aqui, por causa de vocês, já viram. Eu vou pirar. Deu certo? Pronto. Bora lá. Então, hoje nós teremos a aula de abuso de autoridade. Na última aula, tivemos um encontro sobre tortura. Vamos fazer uma revisão rápida aqui sobre tortura, saber se foi sim. Pra quem não me conhece, não tem mais ninguém que me conheça. Meu nome é Edmar, sou Fabião, sou professor de legislação extravagante, sou formado de gestão pública, estudante de direito aprovado na PMPV, PPS e PPS. Acho que todo mundo se conhece, tá bom. Tem alguém aqui que não me conhece ainda? Levanta a mão. Tá bom, então para. Já basta. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto. Vou fazer só uma revisão rápida de tortura, turma alto faz uns dias, já que viu. E aí eu vou fazer perguntas rápidas e vocês vão estar me respondendo aí. Eu vou apontar um ou outro aluno para que vocês me respondam. Torça para você não ser apontado se você não está bem na revisão. E torça para que eu aponte vocês se você lembra. Teu nome? Sim? Aparecida. Todos os crimes... Os crimes de tortura... Faltou? Acerta, Aparecida. Tem, tem. Você assistiu a última aula de tortura? Não. Passa aí, duas. Diogo. Não foi. Você assistiu a aula. Você já assistiu a aula de tortura. Vamos lá. Diogo. Só Diogo responde. E essa você aprendeu pagando, lembra? O que foi que você aprendeu pagando? Foi. Eu não aprendi de jeito nenhum. Eu disse, a gente vai fazer assim, Diogo. Agora a gente vai para o chão. Eu vou ficar ali perguntando. Enquanto você não acertar, a gente não sai do chão. Diogo acertou e eu espero que até hoje ele lembre. Porque você vai pagar mais 10. Diogo. São inafiançáveis os crimes de tráfico... Eu estou afirmando, não estou apresentando. São inafiançáveis os crimes de tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos, racismo, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito e injúria racial. Está certo o que eu disse? E são imprescritíveis os crimes de tortura, tráfico e terrorismo. Isso é certo ou errado? Sim. Eles não são imprescritíveis. Muito bom, Diogo. Palma para Diogo. Revisãozinha rápida. Todos os crimes que eu citei, tanto 3TH quanto ração, tráfico, tortura e terrorismo, mais hediondos, racismo, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, que é o golpe militar. E a injúria racial, eles são inafiançáveis. E aí a gente tem uma divisão entre imprescritível e insuscetível de graça, anistia e indulto. Tráfico, terrorismo, tortura, mais hediondos são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Racismo, ação de grupos armados e injúria racial são imprescritíveis e todos eles são inafiançáveis. Beleza. Agora eu vou perguntar a Magno. Magno, tortura. A tortura, ela se divide em seis, certo? A gente pode dividir a tortura em seis tipos diferentes, sim ou não? Sim. Tortura prova, tortura crime, tortura racial, que é a tortura discriminatória. Mas eu chamo racial por quê? Por que é que eu chamo racial? R, racial e religiosa. Beleza? Tortura racial, tortura discriminatória, tortura prova, tortura crime, tortura preso, tortura castigo e tortura omissiva. Beleza? Ou tortura omissão. Tem. Vai dar pra trás, certo? Não tem como dar errado. E aí eu te pergunto. Constranger alguém mediante grave ameaça, mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, por si só, pode se caracterizar tortura, sim ou não? Responda, não fica olhando pra mim, não. Eu vou perguntar de novo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, por si só, pode se caracterizar tortura, sim ou não? Não balança a cabeça, não. Deixa eu responder lá atrás. Acho que tem que ter uma... Não tá sabendo a palavra, mas eu sei que você quer dizer dolo específico. Eu tô lendo os seus lábios. Doque sua mente, na verdade. Dolo específico. É necessário o dolo específico. O dolo é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Porém, para que se configure tortura, é necessário um dolo específico. Pode ser, óbvio, de declaração e informação. É. Tortura é crime. Tortura é todas as estruturas que a gente adequou. Aqui, beleza? Tranquilo. Deixa eu ver outra aqui pra gente passar bem rapidinho. Maria Cláudia, sem olhar mais pra folha, já olhou demais. Causas de aumento de pena no crime de tortura. Eu sempre digo que as causas de aumento de pena, elas devem ser lembradas de três formas e eu vou facilitar pra tu. Sujeito ativo, sujeito passivo e meio de execução. Agora me diz, qual é o sujeito ativo, qual é o sujeito passivo e quais são os meios de execução que podem aumentar a pena de tortura? Que irão aumentar, são as causas de aumento de pena. Quais são as causas de aumento de pena? Eu facilitei, ó. Sujeito ativo, sujeito passivo. E o meio de execução. Facilitei a sua vida. Quais são as causas de aumento de pena? Porque eu não posso ser agente público. Sujeito ativo, agente público. Passou o primeiro ponto. Sabe, o sujeito passivo, ó. Pensa comigo. O sujeito ativo é o agente público, é aquele que comete. Se for um agente público que cometeu, a pena será aumentada de um sexto a um terço. Beleza? O agente público, o sujeito ativo é aquele que comete. O sujeito passivo é aquele que recebe, é o réu, a vítima, no caso. Qual seria uma vítima, na tua cabeça, que causaria um aumento de pena? É mágico. E todo mais de 60 anos. Maior de 60 anos, tá vendo o que tu sabe? Tem. Criança, adolescente, gestante, pessoa com deficiência. Tá vendo o que tu sabe? Só falta um. Meio de execução. O sujeito ativo é o agente público. O sujeito passivo é criança, adolescente, gestante, maior de 60 anos e pessoa com deficiência. Qual é o meio de execução que eu posso cometer a tortura e vai ter um aumento de pena? A forma, a tortura. Eu fiz a tortura, mas para fazer aquela tortura eu tive que fazer algo antes. Não. Meio de execução é a forma como eu fiz a tortura. Passa. Pedro Rocha. Sequestro. Mediante, sequestro. Causas de aumento de pena. Sujeito ativo, sujeito passivo e meio de execução. Meio de execução, sequestro. Sujeito ativo. Criança, adolescente, gestante, maior de 60 anos ou pessoa com deficiência. E o sujeito ativo, agente público. Aumento de um sexto a um terço. Sossegado, sapo. Agora, bora para... Graça. Está olhando para baixo. Pronto? Ela vai pronto? Qualificador. Não conhece, não. Ah, está certo. Vou deixar para lá, então. Puto está mentindo, grande. Está não. Tem cara de queimente, então. Sinclair. Não, não. O Neon está bem-vindo. Sinclair não vê o Neon. Dom. Qualificadoras de um crime de tortura. Quais são? Simples e objetivo. Não tem nem o que perguntar. O senhor está olhando para onde? Não, não. Não, bora. Os casos de aumento de pena são esses que a gente disse. E as qualificadoras? Qual a diferença entre causa de aumento de pena e qualificadora? A causa de aumento de pena, ela aumenta a pena base. E a qualificadora, ela modifica a pena base. A pena base que é de dois a oito anos de reclusão. A qualificadora vai ser aquela história. De quatro a dez, seis anos e... Vou, 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 vou nem... Estou ajudando. Bora. Lembra, não? Então, beleza. Eu vou passar, sem problema. Christian. Qualificadora de pericultura. Não vou colocar na grave. Tem outra. Pronto. Acabou. E aí, tu consegue colocar as pernas em lesão grave, gravíssima. Qual é a pena? Não sei que é pedido demais, mas... Eu vou fazer o seu potencial pra hoje. De quatro a oito, oito a dezesseis, tá certo? Quatro a dez. Beleza? Sapo, tranquilo. Outra coisa. Já deu. Isso é a territorialidade da lei nos casos de crime de tortura. Vou fazer um caso prático aqui pra que você me diga. Júlia Brasileira... Ainda não. Júlia Brasileira foi passar a Reveillon, em Berlim. E lá, ela foi acometida do crime de tortura por um alemão. Qual a indivisão será aplicada nesse caso? A alemã ou a brasileira? Por quê? E a vítima brasileira, independente de onde estiver, será aplicada a lei de tortura do Brasil. Beleza? Show, tá safo essa situação. Vou perguntar a outra agora. A outra situação. Como é que é o nome? Gustavo. Gustavo? Russo no Brasil. No Carnaval no Brasil. Eu tenho um argentino e tenho um russo. E um por método de tortura contra o outro. A lei será aplicada. Será a brasileira, a argentina ou a russa? Ô! Tem Gustavo. Tem mais nenhum Gustavo, não sabe? Já bem que não. Por que é brasileira? Posso? Aconteceu no Brasil. No Carnaval no Brasil. Uma tortura praticada por um russo contra um argentino. É a brasileira, tá certo. Mas por que é brasileira? Já matou. Territorialidade. Questão de extraterritorialidade da lei penal na questão de tortura é. Se for em território brasileiro ou território da jurisdição brasileira, aplica-se a lei brasileira. Se a vítima for brasileira, tanto faz o local. Aplica-se também a lei brasileira. Morreu. Acho que o que é mais importante que a gente lembre de tortura, no geral, é isso. Vi que vocês estão bem. Sei que eu perguntei individualmente. Alguém ficou com alguma dúvida, galera? Não. Não. Se ficou, levanta a mão. É importante que a gente tire essa dúvida agora. Boa. Fala aí, meu fera. E um sexta ao texto. Alguma outra dúvida? Não? Podemos passar? De verdade. Então, beleza. Vamos lá. Além da lei de autoridade, ela tem... Eu fiz essa revisão que eu gosto de fazer a revisão da última aula em 10, 15 minutos para que a gente venha e se apanhar. Ó, eu disse isso na turma brava, não sei se eu cheguei a dizer na alfa. Galera, o nosso cérebro, ele trabalha dessa forma. Se a gente não revisar o conteúdo, ele vai entender que aquilo não é relevante e uma hora ele vai descartar da nossa mente. Não é para eu estar fazendo isso aqui, não. É para vocês fazerem isso em caso. Eu vou fazer porque eu sou teimoso e eu sei que vocês são teimosos e não fazem em caso. Então, pelo menos na minha disciplina, eu vou sempre dar uma pincelada assim de 10, 15 minutos na aula anterior para que a gente fique com o conteúdo de fato fixado na mente e não deixe mais que ele vá embora, beleza? A lei de abuso de autoridade, ela tem algumas similaridades com a lei de tortura. E uma das similaridades maiores é justamente com o estrangeiro ao erro. Se vocês observarem no artigo 1º da lei de abuso de autoridade, ela usa o mesmo texto que é usado na lei de tortura. E aí, se você estiver na casa e eu vou responder a questão de, pô, o estrangeiro alguém, ou seja, a disciplina é tortura, eu sei que é tortura. E aí vai se dar mal, muito mal, porque também pode ser a lei de abuso de autoridade. Bora ver aqui, ó. Aqui o primeiro. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor, ou não. Então, tem alguém sem material ainda, galera? Tem. Se tiver, vem aqui na frente não. Eu não vou. Tem mais alguém sem material? Tem. 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 Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor, ou não. E no exercício das suas funções, exercício, pretexto, ou a pretexto de exercê-las, faça o quê? Abuse do poder que lhe é conferido. É isso que diz? Abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Galera, daqui a gente já consegue fazer um monte de questões. Em cima disso aqui, a banca já consegue cobrar um monte de coisa para vocês. O que é abuso de autoridade? É um agente público, servidor, ou não. E aí a gente já tem que fazer essa diferenciação. Caramba, eu estou fora do quadro. Como é que estão me ouvindo? Eu nunca dei aula gravada. Primeiro vez. O que é servidor ou não? O que é que eu quero dizer para o servidor ou não, André? Está mesurado. Nesse caso aqui, de agente público, servidor ou não? O que é que a lei quer dizer com isso? Seja remunerado ou não. Seja remunerado ou não. Seja efetivo ou não. Nesse caso, inclusive, pode ser alguém que não esteja sequer no quadro de serviço público. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Existem muitos hospitais que eles são filantrópicos ou conveniados. Por exemplo, o Santo Isabel e João Pessoa. Há um hospital que ele é privado, por incrível que pareça. Só que ele tem uma parceria pública e privada, onde o Estado fornece mantimentos e financeiramente ajuda o hospital. E existem alguns servidores que recebem pelo Estado. Eles são servidores públicos? Na prática, não. Na teoria, sim. Por quê? Porque existe um poder que lhe é atribuído pelo Estado. Por exemplo, vou dar outro exemplo a vocês. O cara que é contratado da Prefeitura. Contratado. Fui contratado pela Prefeitura de Guarabira. Não passei no concurso público, nada. É servidor público? É. Para efeito da lei de abuso de autoridade, ele é servidor público. Se lhe foi conferida alguma autoridade e ele abuse desta autoridade, e aí a gente vai ver que não é só abusar desta autoridade. A lei de abusar é o... Vou fazer assim para ficar fácil para vocês. Abusar é o dólar. Mas, assim como, na lei de tortura, é necessário o quê? Um dólar específico. E aí, nesse caso, graças a Deus, os doutos específicos são bem menores que no caso da lei de tortura. É mais fácil, inclusive, de decorar. Quem pode dizer para mim quais são os doutos específicos no caso de abuso de autoridade? Estou esperando. Prejudicar a outra, prejudicar o primeiro de uma receita, ou se não é que está aqui, não é? Ou satisfação pessoal. Prejudicar a outra. Prejudicar a outra. Prejudicar a outra. Beneficiar. Passeio. Ou a terceiro. Mero capricho. Ou satisfação. Pessoal. Deixa eu só pedir uma coisinha aqui, ó. Alain. Dois favores. Um é água. Um é água. Peraí. Deu da coisa. Peraí. 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 Vamos ver se daqui a pouco vai ter dúvida ou não. Galera de casa, pode comentar aí que eu vejo se tiver qualquer dúvida. Meus amores que estão em casa, se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aí no chat que eu vou estar vendo aqui e a gente vai estar respondendo. Beleza? E vamos matar esses porra tudinhos aí do Rio Grande do Norte, sindicato do crime de merda. Pode deixar que... Vou derretir o pai e a gente mete bala nessa porra. Eu vou acabar com o major lagartista lá, o cavalo da lagartista. Ah, meu marido, negócio desse sindicato do crime e buscar o tabaquinho, maravilha. Vamos contar a história dessas. Cancela a gravação. Manda vir, mas tá aí esperando. Vem não, os cabelos não mexem em Guarabira não. Guarabira é segura. Teve assaltado no mundo todinho, na região todinha, e em Guarabira ninguém fez. Vem. Vai com medo, não quer ser polícia não, vai com medo de bandida. Tem ou não, aí é chiqueto. Tem ou não, aí é chiqueto. Então ficou claro isso aqui pra vocês. Outra coisa que a gente já pode extrair daqui, galera, eu sou muito apegado ao material não. A gente vai fazendo assim e aí, no decorrer da aula, se faltar alguma coisa que não esteja no quadro, que eu não tenha falado ainda, a gente vai analisar o material, se tiver faltando, a gente discute sobre aquele tema aí específico. Outra coisa, a lei de abuso de autoridade, ela é uma lei muito grande. Por quê? Porque ela tem a parte doutrinária e ela tem a parte dos crimes em espécie. E os crimes em espécie, a gente não vai ver, porque não faz sentido a gente estar lendo crime por crime em espécie a lei de abuso de autoridade. Aí, Marcos, então quer dizer que eu não preciso saber, precisa, bisónio. Só que você vai fazer isso em casa. No material tem, não deveria ter não, era pra vocês aprenderem a fazer uma coisa chamada estudativa. Vai dar, é assim, como é que eu leio a lei de abuso de autoridade? Você pega, aí você faz assim, vai no endereço, olha como é complexo. Você vai no endereço, lá na barra de, como é que ele estuda informática? Como é o nome daquela, da barrinha onde você digita o endereço? O RL, você leva uma informática, aí eu coloco assim, www.google.com.br. Aí, quando abrir, você coloca assim, abuso de autoridade. Aí, ele vai abrindo uma página chamada Planalto, onde está a lei de abuso de autoridade, e você lê todos os crimes em espécie. Eu não tenho material. Pô, meu irmão, não tenho acesso à internet, não. Mas é estudar, e deixa de criar história. A galera cria muita historinha, que não está estudando, que não tem acesso ao material. Está lá, pô. No site do Planalto, tem a Constituição inteira. Eu mesmo prefiro ler PDF, porque está lendo o livro. Eu vejo que eu dei um bocado, e quem é que... Ah, não, vocês são... Mas alguém tem. Quem aqui tem VADMEC que eu dei? Só tu? Pedro Rocha também. Não tem não? Que o complexo. Ah, foi em outra hora. Está vendo? Aí o aluno fica. Eu quero um VADMEC, meu irmão. Tu tem um. Tu está chegando. Tu tem um no celular. Tu tem um no celular. Eu tenho um celular. Foi. É o meu micro que me deu? Cuidado, galera. É do mesmo. Eu tenho um VADMEC. Caríssimo. Foi a fraíça que me deu. Eu pedi a ele quando ele... Aí eu disse, porque se veneziano estava dando a fraíça, tinha que ir lá também, mas não era senador aí. Ele pegou e comprou um para me dar. Ah, nunca abriu. Eu disse, não abre não, o cara tem acesso a essa porra no celular. O pai está andando com um livro de 5kg nos braços e o pai está mais largo. Muito mais prático. Você marca, tira print, fala o que quiser, não precisa rasgar a folha. É o mais difícil de achar no celular, né? É não, pô. Eu vi um texto de livro. Eu não acho difícil, não. Porque eu boto a lei que eu quero e vai direto na lei, aí o cara vai pegar a lupa e botar o artigo que quiser. Boa. Mas tudo é prática, né? Eu também. Eu já fui do tempo que eu pegava os PDFs da estratégia e imprimia tudinho para ficar estudando no papel. Mas é prática. Vai fazendo com que você deixe isso de lado. Aqui a gente já consegue ver outras coisas. Dentro desse quadro, como eu disse a vocês, não vai ser muito bem no material. Eu disse, no exercício ou a pretexto de exercê-la? Aí eu já faço uma pergunta a você. Aposentado. Comete crime de abuso de autoridade, sim ou não? Quem disse sim, levanta a mão. Quem disse não, levanta a mão. André, cometa ou não? Aposentado, cometa crime de abuso de autoridade? Eu acho que não. Eu acho que André está certo. Porque ele não está exercendo a função. Ele não tem a pretexto de exercê-la. Não existe mais a função. Quando você é aposentado, e aqui eu já vou dizer com vocês, aposentado ou exonerado. não comete crime de abuso de autoridade. De folga. Comete crime de abuso de autoridade, sim ou não? Sim. Porque ele ainda tem esse poder atribuído. Ele ainda é um servidor. Mesmo. E aí, de novo, voltando para a parte do servidor ou não. Quando a gente falou sobre ser servidor ou não, eu esqueci de dar um exemplo bem massa para vocês, que eu acho que é o exemplo que deixa mais claro que todo mundo pode ser servidor. Quem aqui foi ou é mesário de eleições? Mesário das eleições. Vocês são servidores públicos e podem cometer abuso de autoridade por conta do poder que lhe foi atribuído, mesmo que seja por um dia só a cada dois anos. Naquele dia, você pode incorrer no crime de abuso de autoridade. Beleza? Coisa boa para você, né? ou ser vítima do crime de desacato ao servidor público com pena de detecção de um a seis meses. Uma pena gravíssima que com certeza será revertida de cesta básica. Mas, você pode ser vítima do crime de desacato ao servidor público naquele dia. Beleza? Deixa eu ver o que a gente pode estar vendo ainda sem pegar o material. fiz um resuminho bem bacana aqui para vocês. Oi! A coisa do caso pode ser vítima do crime? Não. De jeito nenhum? Pode. De jeito nenhum. De jeito nenhum. No direito, não existe de jeito nenhum. A não ser, no caso, da vedação à tortura. É o único direito absoluto que existe. É o direito de vedação à tortura. A tortura nunca será aplicada para o que acabou. até a morte, até a vida é subjetiva no direito. Mas, a tortura não. Vou te explicar como. Primeiro, eu vou explicar. Vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês vão me responder. Um gancho vai puxar o outro. Particular, aquele que não é servidor público pode cometer crime de abuso de autoridade, sim ou não? Sim. Sim? O cara que não é servidor público, ele pode cometer? Sim. Como, Danilo? Porque eu quero servidor, mas você vai ser servidor. Ó, peraí, eu vou reformular, eu vou reformular. Particular, ele não é servidor, ele não é sequer agente público. Ele não tem função, ele não tem poder nenhum atribuído. Ei, tu é funcionário público? Tu não é funcionário público. Tu pode cometer crime de abuso de autoridade. Esquece o dia que tu for. Esquece o dia que tu for, sendo hoje. Neste momento, agora, seria possível tu cometer crime de abuso de autoridade? Eu não estou dizendo que você está errado. Eu quero que você estou te fazendo uma pergunta específica. Agora, neste momento, agora, você consegue cometer o crime de abuso de autoridade, sim ou não? Eu acho que sim. Por quê? Porque a gente está ativa ou não? Pode ser contratado e tal? Você é contratado? Não. Você consegue cometer o crime de abuso de autoridade? Não, não. Não consegue. Você não está querendo dizer que não, estou dizendo que sim, que sim, que sim, que sim. O crime está rápido, estou dizendo que está rápido. Mas eu vou te explicar. Mas não é como tu está pensando. Eu vou te explicar como é que você pode cometer, como é que um particular pode cometer crime de abuso de autoridade. Alguém sabe como é? Tu sabe, André? Diz aí. Um partícipe. Um partícipe. E agora eu vou explicar o que é um partícipe. Um particular pode cometer crime de abuso de autoridade desde que ele esteja acompanhado de um agente público e use a função pública de outrem para abusar dessa autoridade. Um cara que eu conheço um colega, um pai, um homem, um cara que eu conheço um cara que eu conheço aí o cara que eu conheço uma carteirada nos caras. Esse cara que é pai de um grande, ele não é policial e tem uma carteirada nos caras também. Tem uma carteirada nos caras também. Quando por outro dia os caras discutem o tema lá que eu tenho no pau. Ainda bem que ele levou... Quando ele fala assim, ele marca que o patrão foi o outro que você se fez, né? O meu patrão. Isso é abuso de autoridade. Então, não se aplica porque... Ele não é servidor público. Não se aplica. Ele não é agente público, na verdade. Aí é a segue moral é o nome disso. Aí vai lá para o direito civil, direito do trabalho é outro estado. O nome disso é outro... É outra história. É assédio moral e cabe indenização por conta disso, mas não é a aula de hoje. Vou explicar para vocês o que aconteceu comigo. Essa situação... Antes de passar no concurso, eu ia cometendo um crime de abuso de autoridade sem ser autoridade. Alan, professor de direito penal da gente, ex-professor de direito penal da gente, era um campo de infância. E teve um dia que eu estava saindo de casa e que o cara... Toda noite eu saía para passear com o meu cachorro. Aí, nessa noite, eu demorei, mas eu sempre saía tipo 15 para as 10, que era quando eu chegava na faculdade, eu já entrava, o cachorro estava doido, eu pegava ele e ia dar um rolé. O meu esposo estava em casa nesse dia, eu entrei, eu fiquei conversando com ela e fui sair umas 11 horas. Aí, quando eu estava saindo, o cachorro morava aqui no Baio Novo, esquisito, nunca tem ninguém na minha rua, na rua que eu morava, eu fui sair aqui e o cara na esquina. Aí, quando o bicho me viu, ele baixou o coné, eu não reconheci ele. Eu disse, oxi, que porra é essa, viu? Aí, eu peguei e fiquei regulando ele, eu desarmado, sem nada, fiquei regulando ele, fiquei com o cachorro aqui assim, olhando para ele e ele foi saindo e eu morro na esquina. Com o boné baixo, aí eu peguei e fui para o outro lado. Quando eu fui para o outro lado, o filho de rapariga estava vindo também, ou seja, ele estava rodeando na minha casa e ele queria alguma coisa comigo. Aí, eu disse, oxi, que viagem, entendeu? Eu peguei, entrei em casa, liguei para a Rallon. E se ele está de serviço hoje, eu disse, passa aqui, tem um bicho aqui dando uma rolé na rua de casa. Aí, ele foi, chegou, não viu ninguém mais, aí me chamou, eu toquei uma ideia com ele e a gente treinava junto. Aí, a gente foi para a academia no outro dia. 11 horas da manhã. Quando a gente estava voltando, estava chegando lá em casa, quem estava na esquina, o pilantra. Aí, eu disse, está aí, Rallon, chegou a hora, o bicho está aí. Aí, eu postei uma boa do lado dele e, ei, meu irmão, ele está aí, o resto é história. O resto é história. O resto é história. Está o boné dentro que ficou por lá. Não conseguiu levar, não. se, por acaso, se, por acaso, alguém filmasse, alguém visse, o meu ato, naquele momento, me prevalecendo da função de policial, do meu amigo, eu poderia, eu nem medir, abuso de autoridade. Graças a Deus, não aconteceu e eu me livrei. Existe uma questão até mais específica para eu comentar com vocês, que é explicar o porquê que o partícipe seria a questão do elementar do crime. Eu vou ser explicado uma coisa bem rápido. Isso não vai cair na prova de vocês, mas é porque eu não gosto que vocês decorem. Eu gosto que vocês criem raciocínio jurídico, porra, né? Lógico que é acontecido, cara. Raciocínio jurídico. Agora eu vou voltar. Para que o partícipe concorra no mesmo crime da pessoa que está cometendo, aquilo que ele está fazendo deve ser uma elementar do crime. O que é uma elementar do crime? Elementar do crime é aquilo que não pode ser retirado. Se for retirado, deixa de ser crime. Artigo 121, que artigo é esse? homicídio. Graças a Deus ele não disser assassinato. Já teve essa situação. Eu quase morro. De vergonha. Tem gente que diz homicídio. O que é que diz o texto do artigo 121? São só duas palavras. Matar alguém. Se eu tirar a palavra matar, continua sendo homicídio. Alguém, pô? Alguém não é homicídio, não. Se eu tirar a palavra alguém, continua sendo homicídio. Por mais que tenha gente pensando que sim, não. Quem matar? Matar o quê? Pode ser matar um coelho. Não é homicídio. Pode até ser um crime quando eu não entendo muito a questão animal. Deve existir alguma coisa relacionada a isso. Mas não é homicídio. Então, todas as duas palavras são elementares do crime. Eu não posso retirar do crime. Então, se o que eu compartilho estou cometendo é elementar do crime, eu vou concorrer no mesmo crime do autor, digamos, prioritário, da pessoa que está cometendo de fato o ilícito. Se eu compartilho, o que eu estou fazendo é um elementar do crime, para que o crime exista, precisa daquilo, eu concorrerei. Se não, será diferente a pena. E aí, vocês vão ver se a questão de dor, vocês nem vão ver isso. Se a questão de doze meter na pena é um direito penal se os alquerios fossem de polícia federal. Eu espero que vocês um dia se interessem por essa área e a gente discuta lá. Mas, por enquanto, só para que vocês saibam o porquê e o particular, ele pode encorrer no crime de abuso de autoridade. Por quê? Ele está se prevalecendo a função de agente público. Agente público é elementar do crime de abuso de autoridade? Sim ou não? Se eu tirar agente público, tem como ser abuso de autoridade? Não. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Tá bom. Eu ia viajar nisso agora para falar lá de Suzana Ristoff e tal, para explicar para você que não precisa nada. Lembrando que servidor ou não da administração direta, medo, ou da administração indireta, fase, eu ia ter entendido. Eu estou vendo que é um mnemônio, mas não está rolando não. Lembrando servidor ou não da administração direta, medo, ou da administração indireta, fase. Tem que explicar esse mnemônio para eu ajudar a galera? Vai ajudar, para ter certeza que está querendo dizer que é da administração direta ou indireta, tanto faz. Eu gosto de trazer de um jeito mais raso, para vocês, pô, é da administração direta, porque o que é administração indireta? São aquelas fundações que não necessariamente são governo, por exemplo, Senai. Senai é uma fundação que não é governamental, mas tem parceria com o governo, seja a Caixa Econômica, Banco do Brasil, eles não são governamentais, mas são do governo federal, existem parcerias, então, essa relação... Entra aí também. Oi? Entra aí também. Entra também. Entra também. Beleza? Efeitos da condenação, deixa eu ver o que tem mais aqui, que eu anotei para a gente não pegar no material. Para a gente público, para a gente caroto, beneficiar-se menos, beneficiar-se menos, menos capricho, não confundiu. Sim, artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade, o nome disso é crime de hermenêutica, o que é que diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º diz, a divergência na interpretação da lei não acarreterá em crime de abuso de autoridade. O que seria essa divergência na interpretação da lei? Digamos que Matos Vinícius foi condenado em primeira instância por mim, que moro no mesmo condomínio que ti. Tu passa no carro rápido, todo dia lá na frente de casa e eu não gosto de você. Eu estou dizendo você, eu não gosto de você. Você passa na frente da minha casa rápido e eu estou puto. Mas eu sou juiz, você não estudou e quem manda nessa porra sou eu. E você foi condenado na primeira instância cuja vara eu era o responsável. Quando chegou na segunda vara, você pegou Paulo Vitor como juiz, que era um cara imparcial, digamos assim. E aí Paulo Vitor olhou e disse, pô, essa condenação aqui não está condizente com o que eu entendo de direito. Paulo Vitor vai lá na segunda instância e desfaz aquilo que eu fiz na primeira instância. Você, réu, não pode ingressar com uma ação de abuso de autoridade contra mim. Isso é algo novo. É da nova lei de abuso de autoridade. É de 2019. É importante que vocês lembrem. Crime indermeneu. A divergência na interpretação da lei não acarreterá em crime de abuso de autoridade. Existe uma discussão da porra lá no legislativo quando foi fazer a lei de abuso. Vocês entenderam? Não. Não. Vocês não podem responder por um crime de abuso de autoridade porque ele divergiu na interpretação da lei. Eu acho que a sua explicação ficou massa. Já entendeu? Só o Gilberto. É, essa questão. Porque quem é que interpreta a lei? Quem tem o poder de interpretação da lei é juiz para o motor de justiça. E quem vai... A divergência na interpretação acontece justamente entre juízes. Beleza? Ou seja, ele abusou da autoridade ou só vai dar uma... Não. Não. É porque eu quis trazer um caso em que o juiz era safado. Está entendendo? Mas não acontece. Em uma instância o juiz decidiu uma coisa. Em outra instância outro juiz disse... Por exemplo, assim, se ele... É política? Não, não, não. Vai, Deus. Vamos falar do STF que você é aqui da América. Esse juiz aí, ele tem um amigo dele. Entende? Aí ele quer fazer isso para beneficiar... Quer facilitar a vida do cara. Essa foi a discussão no Legislativo. Disse, pô, vocês estão dando superpoderes aos juízes. Os juízes agora podem fazer tudo o que quiser e sequer vai ser caracterizado em crime de abuso de autoridade. Aí outra parte do Legislativo dizia que era necessário porque os juízes estavam com medo de divergir na lei para não incorrer em crime de abuso de autoridade e isso estava fazendo com que eles de certa forma ficassem com o judiciário engessado. Então, existe um lado que diz eu acho certo e existe um lado que diz eu acho errado. E vocês são um lado que não tem nada a ver com porra nenhuma e só tem que saber que a divergência na interpretação da lei não acarreterá crime de abuso de autoridade. Ou seja, um juiz divergiu da interpretação do outro, coisa mais normal do mundo, faz parte do show Cego Vale. Alguma dúvida ainda? Não. De verdade, vou escrever. A divergência qualquer menino não é assim. Só os dois vão funcionar e você quer fazer calor. Tem alguém que calou? Vocês aí? Eu não estou. problema do que vocês é isso. Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho a minha história. É, para você. não tem nada a ver. Obrigado. se eu fosse apostar em alguma coisa para cair na prova relacionada ao abuso de autoridade eu apostaria nesse parágrafo seguinte ou efeitos da condenação a gente vai ver mais pra frente existem coisas importantes para a gente ver, efeitos da condenação e penas restritivos de direitos substritivos das privativas de liberdade são as coisas que mais podem que a banca mais consegue fazer alguma coisa que o aluno cai não o aluno roda, o aluno roda não cai mas eles tem que fazer alguma coisa para alguém cair vai ser o lado de fora vai cair, a gente não pois não, eu vou ser tudo bem direitinho para que a gente não tenha se falado cara, eu estou me sentindo tão bobo nessa cama não estou gostando não vou apagar vou apagar pincela, meu irmão para que aula os peitos parecendo isso não estou gostando não desse negócio não particular como é crime já disse para vocês sujeitativo é focagem do público temporário ou efetivo não precisa de remuneração vocês sabem disso, né a gente que não precisa de remuneração o cara pode ser servidor do público mesmo sem receber por aquilo sim, uma coisa importante vai dizer lá quem pode ser na lei de abuso à autoridade diz quem pode ser sujeitativo do crime de abuso à autoridade aí diz membros do Ministério Público membros do Poder Legislativo membro da Casa de Mãe Joana membro de não sei o que membro de não sei o que porque eu estou dizendo assim porque o rol é exemplificativo e para mim rol é exemplificativo e merda é a mesma coisa porque o que o rol é exemplificativo vai exemplificar qualquer outra coisa pode ser colocada ali dentro vocês estão entendendo? se fosse um rol taxativo eu daria uma atenção eu ia dizer olha galera só pode cometer crime de abuso à autoridade membros do Poder Legislativo membros do Poder Judiciário membros do Poder Executivo membros da Administração Direta Administração Indireta e por aí vai só que o rol é exemplificativo a turma alfa sabe a diferença entre um rol é exemplificativo e um rol taxativo? eu estou perguntando a turma alfa porque eu disse isso bem específico na última aula para a turma brava eu não lembro se eu disse isso para vocês vocês sabem falei não vou falar agora não assisti isso nem minha aula mas é tudo que eu falei eu faltei eu esqueci é rol taxativo a gente vai ter uma aula inclusive eu posso colocá-la para ser a próxima vocês gostaram de estar juntos? eu gostei 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 amigado eu gostei se vocês estiverem gostando a gente pode dar sequência no meu conteúdo sempre junto eu acho massa eu acho que que rola uma troca de conhecimento maior eu acho que pode rolar seria ruim se tivesse desconfortável não tá e sábado eu vou colocar outra condicionada aqui então vão ser três aí vai ficar ainda mais confortável tá confortável eu sei que tá e vai ficar ainda mais confortável então não vai ter nenhum problema a gente pode contar mais junto para dar sequência e aí vai ter aula comigo direto porque a turma alfa tá quase terminando e só tiveram duas aulas comigo a segunda é hoje a gente tem seis ou sete encontros aí nas próximas semanas vocês vão estar me vendo direto é bom quando terminar o meu conteúdo eu fico realizando com você lá sem problema nenhum também porque os três meses pô dá para ter todas as aulas e ainda dá para revisar vocês terminaram alguma coisa já? história já terminou geografia já terminou processo penal já terminou processo penal já terminou também RLM só falta um direito constitucional vocês estão vendo o que é que eu tô querendo dizer com isso? tipo, daqui para o fim desse mês a gente termina o conteúdo aí os últimos 15 dias vocês ainda vão ter esse bônus ficar só revisando aquilo que a gente já viu e aí eu vou explicar para vocês como é que funciona a turma até passar que é onde o calo aperta é onde o negócio arrocha mas é no arrocho e o cara cresce e já adiantando já que está todo mundo aqui eu vou falar que eu falo uma vez só e não falo nunca mais quando termina uma turma geralmente a gente faz um mega simulado nesse mega simulado todos os alunos do curso podem participar tanto os da turma de lá as três turmas e nesse um lado vale uma bolsa o primeiro colocado ele ganha uma bolsa integral para estudar conosco e o resto da vida não é turma chamada até passar até ele passar ele não paga mais nada o resto da vida e o segundo colocado ganha 50% também para estudar no até passar como é que funciona o até passar o até passar e para fazer parte do até passar você tem que acertar 40% desse simulado se você não acertar infelizmente você não está apto para fazer parte dessa turma Edmarques que chato velho eu queria fazer parte da turma cara, é para o teu bem se tu não está acertando 40% ainda tu precisa entrar em uma turma teórica de novo você não assimilou o conteúdo como deveria assimilar e se você for para uma turma do nível do até passar você vai ficar perdido e vai se sentir frustrado vai dizer que não sabe porra nenhuma e que não deveria estar lá tal, não sei o que e só vai ser ruim para você então, às vezes é bom que a gente reconheça pô, não é errado não tu passar por três meses de curso e não assimilar o conteúdo o suficiente para acertar 40% 40% livre o corte da prova tem muita gente que leva corte da prova faz parte do processo estudar só três meses e não conseguir mas pode ser se matriculado de novo ou numa teórica para ver tudo de novo e aí sim, você está vendo pela segunda vez vai assimilar com certeza e vai estar apto para estar no até passar e aí nesse até passar ele funciona no modelo de mensalidade você não paga mais o curso inteiro como vocês pagaram agora 750 à vista 800 no cartão você faz uma matrícula no até passar e custa era 250 vai ser 300 reais e a mensalidade era 750 e vai continuar 150 eu ia aumentar para 175 eu disse, caramba, se eu fizer isso vai ficar mais caro do que o curso no fim das contas e aí não é o meu intuito o meu intuito é baratear para vocês porque eu pensei o cara já fez o primeiro investimento ele já está aqui conosco ele já é um aluno que pode me trazer resultado lá na frente eu acho que o cara que que ele continua estudando eu já começo a olhar para ele com um olhar diferente, sabe? eu não olho para como vocês estão chegando aqui agora a maioria desiste, pô uma boa parte desiste vocês são só números no primeiro momento no segundo momento quando vocês estão participando até passar eu já olho vocês como marketing que eu digo assim porra, esse cara vai me dar resultado lá na frente esse cara vai passar na prova e eu vou tirar foto dele e vou botar no auditório lá na entrada de Guarabira aí tem churrasco café da manhã da aprovação aí sentar aqui com a gente e tal então estudem pra caramba, pô a galera da Alfa esse um mês e 15 dias esse um mês que vocês têm para frente para vocês estarem aptos a fazer parte até passar perde essa oportunidade não, vale muito a pena José, eu já conto e repito essa história para vocês José chegou aqui perguntando a mim na minha primeira aula ele, Marcos o que é código penal porque eu dando aula de tortura aí eu fui e disse a Constituição fala sobre isso e o código penal aí ele, Marcos o que é código penal e o que é Constituição eu botei a mão na cabeça assim, disse meu Deus do céu o cara não sabe o que é Constituição e o que é código penal mas meu coração se encheu de esperança porque eu disse pô, Renan é o cara que quer aprender e eu prefiro o cara que quer aprender do que o cara que acha que sabe tudo e não tem sequer coragem de perguntar eu fui chegar e falei gente, sou negro a Constituição é a fonte de todas todas as outras leis elas são derivadas da Constituição o código penal é onde está os crimes em espécie ó, eu vou te dar um vadimeca ele deu um vadimeca de presente tal vai estudando essa porra aí velho o melhor aluno da gente disparado é ele no último simulado que a gente teve da PMPB ele acertou 72 questões de 80 eu quando passei na prova acertei 64 ele está melhor do que eu era um cara que não sabia o que era código penal e o que era a Constituição estou contando isso para vocês para vocês terem a noção de que quando o cara quer fora, tem um ano um ano ele é da turma ele é da tua turma de quem? José, ele não tu é da 1, né? então ele não é da 1 ele é da 2 ele é da turma 2 ele tem um ano e seis meses mais ou menos com a gente ai, Marci porque ele não passou ainda porque ele não teve prova né, minha gente? vocês querem que ele passe se não teve ainda o concurso que ele está estudando vai passar na PMRN agora com certeza quando tiver PMRN vai passar também com certeza mas isso não isso não não só vale para ele não vale para todo mundo é só querer é só ter a querência que ele teve que vocês vão chegar lá também e ele é só um de muitos exemplos ele tem exemplo ai de gente que tinha dificuldade de escrever escrevia mais ao invés de colocar mais de adversidade colocava mais e eu se falar comigo no privado pode ficar com raiva de mim se falar comigo no privado e cometer erro de português eu vou lhe corrigir mas eu estou lhe corrigindo para o seu bem para ó véi e eu sou sutil quando você diz assim mais você coloca o mais errado ai eu só faço colocar o mais certo embaixo e um asteriscozinho para você entender que você cometeu um erro ali eu sou sutil então façam isso com vocês se policiem digam assim entre vocês ei bicho me ajuda quando eu mandar uma mensagem para tu se tiver errado me corrija sabe por quê? porque esse nível de escrita vai facilitar o teu nível de interpretação e o teu nível de interpretação não vai só te ajudar em português vai te ajudar em todas as disciplinas porque a maioria das questões você acerta porque você interpretou bem o enunciado se você interpretar mal o enunciado você pode estudar feito um cão que você não vai acertar você tem que interpretar bem então leia se você não quer ler o código penal a constituição lê um livro que tu gosta lê Harry Potter sei lá vai ler o que tu quiser mas lê vocês precisam ler vocês precisam ter contato com a leitura para poder interpretar bem beleza? eu estava falando aqui já eu já disse a vocês quando eu estiver dando um sermão desse pegue o celular e filma que eu vou fazer um reels depois alguma coisa produtiva que saiu você tem um fardo? é... foi vocês que eu disse não foi a primeira mas está gravada aqui né? hoje 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 era melhor não fazer mesmo é... ação penal do crime de abuso de autoridade vocês ainda Alfa já teve processo penal brava ainda não né? teve não é... ação penal ação penal nos crimes de abuso de autoridade ela é... mas vocês viram ação penal no crime de tortura né? bravo só bravo a ação penal no crime de tortura ela é o que? pública incondicionada no crime de abuso de autoridade mesmo igual como o Dilma mesma coisa pública incondicionada só que a gente não está falando de tortura a gente está falando de abuso de autoridade e existe uma diferença no crime de abuso de autoridade ó só pra eu não sou professor de processo penal mas eu vou deia dar pra vocês o que é uma ação pública incondicionada ela é incondicionada a representação da vítima não necessariamente a vítima precisa representar pra que o Ministério Público haja basta que o Ministério Público tome conhecimento como é que o Ministério Público toma conhecimento? pode ser inclusive pelas mídias sociais um videozinho que rolou de um abuso de autoridade a vítima não representou mas o Ministério Público viu e aí? vamos agir aqui beleza? só que na lei de abuso de autoridade isso não acontece em tortura na lei de abuso de autoridade é possível que exista uma ação uma ação privada subsidiária da pública o que é que isso quer dizer? se por acaso o MP perdeu o prazo alguém sabe qual é o prazo? o prazo pra que o MP ingresse com a ação sim pra que o MP entre com a ação são cinco dias se ele perder a partir da data que foi esgotado o prazo do Ministério Público o agente privado tem seis meses para poder ingressar com a ação privada subsidiária da pública só que quem é o titular dessa ação? se ela é uma ação pública incondicionada de origem quem é o titular? o Ministério Público então o Ministério Público ele pode aditar requerer investigar tomar para si ou a qualquer ou a qualquer momento retomar a ação se há se houver negligência pela parte que está ingressando que no caso seria o privado eu vou resumir de uma forma bem bem meu jeito ó a ação pública ela é incondicionada se o Ministério Público perder o prazo pode ser que exista uma ação privada subsidiária da pública mas na hora que o Ministério Público quiser ele pode tomar eu para não ficar requerer aditar viajar e lá vai sabe deixa isso que entender que lá na na próxima vocês não vão ver assim o Ministério Público pode tomar não vai ver aditar requerer tomar para si tem um jeito mais jurídico mas se você tiver esse entendimento que o dono daquela porra é o Ministério Público você vai entender que a qualquer momento ele pode fazer o que quiser e para que ele tome para si de novo precisa de negligência da parte que ingressou só isso alguma dúvida sobre a ação pública não podemos passar de verdade tem dúvida não deixa eu ver a hora 8h26 bora tomar a unha tá vindo ali bora tomar a unha bora tomar a unha bora tomar a unha bora tomar a unha gente vocês são obrigados ficar aqui dentro não mas se quiser ficar pode também dê o geral quando eu não respondo Não dá errado, eu respondo. 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 Não dá errado. 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 Obrigado. Senta e cala. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando eu mandar... Olha, de novo. Agora tá rebolando comigo, pessoal. Não corta a cana. Pô, não vai se ter Nutella, mas não sabe subir no pé de coco e não sabe nadar. Aí, ninguém corta a cana. É mais moderno, né? Boa noite, galera. Mais uma vez, tive a grata surpresa de receber aqui... meu... de receber aqui no curso meu amigo, meu irmão de farda agora, amigo de infância, François Monteiro, que é um cara que eu me espelho muito nele em relação aos estudos para concurso. François tem uma longa história aí que eu vou deixar para que ele conte para vocês. Só dando um adendo, bem rapidinho, François é policial militar do estado de Pernambuco, passou para a Polícia Penal de Pernambuco, a gente fez a mesma nota, igual, igual, igual mesmo, ele teve 0,25 pontos de diferença na redação. Para mim, viu? Vou dizer, eu vou ser brincadeira. A gente morou junto, François é policial militar do Pernambuco, passou na Polícia Penal de Pernambuco, a gente terminou o curso de formação junto, passou na PRF, passou na... dentro da não ser como misura ele fez isso, eu não consigo fazer outra coisa, enquanto eu estou no processo de um concurso, eu passei na Polícia Penal, meu foco era lá. Ele, dentro desse período, ainda conseguiu estudar para o CFO do Rio Grande do Norte e passou também. Então, Márcio, conta aí um pouquinho da tua história para a galera. que eu conheço aqui, rapidamente, para vocês me botarem, para quem não me conhece, eu vou afançoar, eu passei 5 anos aí da minha vida jogando futebol profissional, tem até essa aí. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. 5 anos aí, saí de casa, 17 anos, fui jogar futebol, passei acho que 5 anos, vou ali no Rio Grande do Sul, em vários estados aí. E daí, em 2017, em 2016, em 2015, eu resolvi parar de jogar e foi aí que eu conheci o mundo dos concursos. Então, eu só vi os amigos aí, acho que tinha recém saído daquele concurso de 2014, da FNPB, daí eu vi alguns amigos entrando e disse, cara, acho que não me conheci daí, acho que eu vou arriscar também aí, esse mundo dos concursos aí. Foi aí que eu comecei a estudar em 2016 para o concurso da Polícia Militar do Pernambuco. Comecei a estudar, estudei o ano inteiro ali, a partir de, acho que o que eu estou saindo em 2016, a prova de 2017. Prova de 2017. Prova de 2016. Estudei seis meses aí, até então, não tinha nada de técnica, de estudo, de nada, foi na raça mesmo, aí na toque, com a gravisa aí, com o ajato que tem que ser. E aí eu tive esse, na Polícia Penal, perto da PM do Pernambuco, fiquei lá, por lá até hoje, com o soldado lá. E aí, nesse meio tempo, eu comecei, continuei a estudar, e daí eu fui melhorando, pegando mais experiência, como um pouco cedo. Aí veio da PNEP, em 2021, eu tive esse papo também, participei do curso de formação, numa situação que ocorreu no curso, estava na justiça aí, concorreu o curso, um filme, e daí saiu nesse concurso aí, da Polícia Penal, do Pernambuco. Estava no curso da PRF, e daí quando saiu esse edital, eu pensei, como ir fazer não? Até contei com o Edmarx, eu disse, não vou fazer esse concurso não, estava muito desanimado, porque o que vai acontecer. Aí eu falei, que é minha esposa, que não estava acontecendo, meu coelhado. Eu comecei com o Edmarx, não, faça a inscrição, e aí você vê o que vai fazer, daqui a pouco você melhorar, você faz a prova. E aí passou ali dois meses, em março, e a partir de março, eu comecei a estudar novamente. Então tinha uma bagagem boa, assim, de estudo, eu olhei o Eric Almeida, tinha visto o Edmarx também, e daí eu encarrei a prova. E graças a Deus, a gente não teve isso, e antes da prova, a gente trouxe uma ideia. Muita ideia, a professora me ajudou muito, na parte de Direito Administrativo, eu não tinha contato nenhum com Direito Administrativo, cheguei, e disse, François, a gente tem um grupo, um grupo elite aí, dos concursos. Todo concurso da carreira policial sai aprovado de lá. E aí eu compartilhei, disse, eu estou com uma dúvida tremenda, o que estudar para Direito Administrativo? Vocês têm que entender que num pós-edital, a gente não estuda tudo, a gente escolhe o que estudar, porque não dá para estudar. Eu falei, a professora foi a dizer, Marcos, estuda isso, 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 que é o que marcar Direito Administrativo, eu acertei, eu estudei, e das cinco questões de Direito Administrativo, eu acabei acertando quatro. Então, muito da minha classificação na prova, eu devo a ajuda que ele me deu. Foi justamente isso aí, teve esse concurso, ele fez a aula, para ser melhor, ele fez 21 na redação, ele fez 21, ele fez 21, ele fez 21, ele fez 21, ele passou a fase da prova, enrolou as etapas do concurso, e quando foi em setembro, saiu o edital, acho que foi em setembro, eu fiz, agosto, sai o edital do CFO lá do Rio Grande do Morte. E daí, eu fiquei naquela, estou falando agora, agora, terminado e concluído, lá é bacharel em Direito, quando eu estou terminando a faculdade. Então, vamos fazer, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer a, como ele disse aqui, eu olhei o que é que a IBFC cobrava, fiz um levantamento, não sei qual era, questão de, plataforma de questões, concursos em TEC, eu uso o TEC, eu uso o TEC, foi ele, inclusive, que me apresentou o TEC concurso, eu só usava o que? Eu olhei no TEC, fiz um levantamento ali, de uma hora, mais ou menos, eu olhei o que é que eles cobravam, e o penal militar, porque eles não tinham concursos, mas o penal militar, eu acho que eu tinha visto, mas só que cada banda tem a sua característica, daí eu toquei na banda, olhei ali, o que é que eles poderiam cobrar, tinha pouco tempo para estudar, e foi o que eles, simulado, questões, simulado, questões, agora sim, essa é uma bagagem já, mas não foi... Para que a gente chegue nesse nível de simulado e questões, a gente precisa passar pelo que vocês estão passando, a base teórica, o professor também foi aluno de cursinho, eu fui aluno de cursinho, para que a gente chegue no nível de não precisar sentar mais na cadeira, a gente primeiro tem que passar pela cadeira para poder chegar lá, foi daí que fiz a prova, graças a Deus eu não consegui obter isso, nas vagas, eu não estou no curso agora, vou ver se eu vou na semana passada, porque ainda vou me formar, vou pedir final de fila lá, para a segunda turma, e daí eu pedi final de fila para a segunda turma, e para o Guadalha. Só uma ideia, explicar a vocês o que é final de fila, tá? O François passou dentro das vagas, no CFO, só que para ingressar no curso de formação, ele precisava do diploma, de bacharel em direito, que ele não tem ainda, ele está fazendo, está de certo? Termine esse ano, termine esse ano agora, o curso de direito, e aí começou a transformação, e ele ainda não tinha o diploma, o que foi que ele fez? Pediu fim da fila, fim da fila é para que ele seja o último, ele é reclassificado, para ser convocado como excedente, agora, quando tiver uma próxima turma, a T2, que já está prometida no Rio Grande do Norte, ele vai ingressar, se quiser, se é que a PRF não vai dar certo, depois, com mais tempo, eu vou explicar para vocês a história da PRF, uma putaria, o que fizeram com ele lá dentro, ele me mostrou o vídeo e tal, mas, Deus sabe todas as coisas, sabe o que está acontecendo, eu tenho certeza, que se for para ser dele lá, ele vai chegar lá, se não for, já está, vai ganhar uma pá de dinheiro aqui no Rio Grande do Norte, como oficial, tem até agora, a oportunidade de escolher, se realmente quer ir para a PRF, eu sei que muitos de vocês podem estar assim, cara, como é que o cara não vai para a PRF, gente, o salário da PRF, de oficial do Rio Grande do Norte, é praticamente o mesmo, se o do Rio Grande do Norte, no final de carreira, é melhor, eu nem sabia, muito melhor, então, é muito melhor, 8 mil reais a mais, no final da carreira, 18 no máximo, e aí, PRF, se vocês não sabem, no início do curso de formação, você vai lá para a Amazônia, o cara é casado, tem uma vida, é a hora de parar e pesar, porra, vale a pena mesmo, eu até já cheguei a dizer isso, eu disse para o pessoal, eu não ia mais não, eu não ia mais não, não vejo motivo, mas às vezes o cara, quer bancar a etapa, e aí é uma escolha de cada um, o cara faz se quiser, mas é isso que eu, fui com o Gleitson, o Gleitson falou comigo e disse, ei bicho, eu não vou não entrar no cursinho não, porque eu vou estudar para a polícia penal, não é para a PMP Penal, mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quem estuda, para passar na polícia, não estuda para uma prova não, estuda para uma carreira, a fada tem aí, carreiras policiais, vocês estão estudando para uma carreira, toda porra de prova que apareceu aqui na região, vocês têm que estar fazendo, ah, eu não quero ser policial militar em Pernambuco, problema teu, passa na prova e depois diz que não vai, escolhe, você tem como escolher, você tem o que fazer, aí está aí o François, escolhe, se fica na PMPE, eu sei que não, não vai ficar, escolhe se vai ser meu canga, lá na polícia penal, eu acho que agora, eu acho que a gente já conversou, ele me disse que agora é o que ele vai fazer, pelo menos por enquanto, vai para a polícia penal, vai ficar esperando, a situação da PRF, vai ficar esperando, a situação do CFO, para decidir o que vai fazer depois, essa é a meta, a meta é essa, escolher, eu vou fazer PMPE, como assim, Marcos, você está ficando doido, você vai sair de concurso que ganha mais, eu não estou dizendo que eu venho, trabalhar na PMPE, eu estou dizendo que eu vou ter uma carta na manda, pode ser que eu não, se eu passar, que eu corro o risco e não passar, eu sou aluno como vocês, faz parte do processo também, reprovar, eu não reproveito, mas pode acontecer, eu fico com a carta na mão, eu sei lá, se eu vou me adaptar ao sistema penal, posso ser que eu não goste, eu digo assim, mas eu não quero, não, quero rua mesmo, negócio de doido, eu vou ficar com militarismo, e sei lá, tem gente que gosta, cada um, quero estar trabalhando em casa, eu quero passar aqui em Guarabira, fardado como polícia, porque muita gente disse que eu não ia ser, posso ter esse orgulho dentro de mim, querer vencer, posso ter como um método o CFO, e como CFO só pode até 30 anos, e dentro da corporação, pode até 40, eu posso estar visando o expor, vou entrar na polícia aqui, para poder passar no CFO, então, eu vou fazer isso, para ter carta na mão, então, é isso que eu quero que vocês entendam, foi muito, não foi combinado, eu não sabia, o Nelson que me disse que o Francois estava vindo aqui, eu disse, eu não vou perder essa oportunidade não, de que o Francois conta a história aqui, dedo para a galera, história de sucesso, mas tem fracasso no meio do caminho também, para que vocês entendam, que a vida do concurseiro, ela não é trilhada só de sucesso não, muitas coisas ruins vão acontecer, eu sempre digo, acontecem muito mais coisas ruins do que boas, na vida do concurseiro, mas quando começa a dar certo, é só para frente, salva de palmas para o Guerreiro aí, que o governo vai ficar aqui, vamos lá, vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá, eu vou falar amanhã, sexta-feira eu vou falar, vai, vamos lá, até mais, só antes da gente antes da gente só antes da gente antes da gente terminar antes da gente terminar eu vou só ó, eu não quis alongar muito minha história da ferréia porque ainda dói o cara não tem como não doer mas eu vou explicar a vocês o que aconteceu na PRF de uma forma bem rápida eu acho que vocês entenderam que o professor era jogador de futebol então vocês sabem que um teste de arquidão física pra ele de merda é a mesma coisa, o professor só faz 12 barras o professor só faz tudo que precisa ser feito ele passou no TAF foi pro curso de formação e na cerimônia final existe um curso de formação um TAF interno na PRF na última semana do curso e ele foi saltar a plataforma é o salto horizontal nem é o salto da PMPB é o salto horizontal que você faz aqui e se joga lá pra frente precisa de dois metros inclusive no TAF da PPPE da gente foi assim e ele pulou 2,60 lá vai pulou mais do que todo mundo olha o tamanho das pedras do cara e aí quando ele foi saltar na PRF a plataforma estava cheia de areia ele mostrou o vídeo e quando ele foi saltar o pai dele escorregou e ele não conseguiu atingir tinha um reteste mas aí o psicológico já vai pro saco já vai pro lixo a plataforma continuava cheia de areia ele escorregou novamente e não conseguiu atingir o índice a PRF pediu a Banca Sebrasp que disse considerasse o teste que informasse o cara porque pelo amor de Deus ninguém ia e a Banca Sebrasp foi intransigente e disse que ele estava reprovado no curso de formação ele foi reprovado a PRF queria tanto que deixou ele continuar no curso e deixou ele formar ele tirou foto na formatura pra todo mundo a PRF tem tanta certeza que ele vai voltar e deixou ele formar ele tem fada da PRF tirou foto lá e entrou na justiça ganhou em primeira instância ganhou em segunda instância ganhou em tudo que vinha pra ganhar o coordenador da PRF fez um laudo dizendo que a plataforma estava ruim que a plataforma prejudicou ele que ele era apto só pra vocês terem uma noção que eu não lembro quantos testes eram acho que eram cinco testes se zerasse se desse zero a nota dele no salto e somasse todas as outras notas e dividisse pronto barra corrida abdominal salto e flexão vamos dizer que seja flexão se desse zero somasse todas as outras quatro notas e dividisse por cinco ele ainda atingiria a média geral pra passar de tão bem que ele foi em todos os exercícios mas infelizmente aconteceu isso eu nem digo infelizmente a gente tem ele é cristão também a gente tem muito essa essa visão de que tudo é propósito de Deus e a gente sabe só Deus sabe o que está acontecendo é pra algo tá aí passou de ser fiol da R&L passou de ser é pra algo maior ganhar oito mil reais a mais no final da carreira e do lado de casa embora o sindicato do clima esteja com a gota séria ainda lá vai não é por isso que vai dar errado agora a gente vai falar agora a gente vai falar sobre penas restritivas de direito substitutivas das primativas de liberdade só pra que a gente eu ia escrever aqui no intervalo pra quando vocês voltarem já tá tudo no quadro pra gente adiantar não deu sobre o que a gente vai ver sobre o que a gente vai ver É, Marcos, essa notícia é da tua irmã. Eu vi, sabe? Isso é feito. É... Você não conhece, não? O Ender é um lagartixa, ele é deputado lá. Eu tô entendendo que o deputado é caçado. Tavam pra caçar, vocês caçaram, não. Ele era polícia, ele já era matador. Aí mataram a filha dele. Aí, isso é... Tem uns quatro anos. Ele pegou a filha dele morta, ele botou ela no braço e disse, vocês mataram a minha filha, agora eu vou matar cada um de vocês, filha da puta. Eu vou buscar cada um do sindicato do crime, da favela, tal, tal. Vocês estão vendo, o sangue dela tá na minha mão e amanhã vai ser o sangue de vocês. E daí pra frente ele começou a matar o Rio Grande do Norte. Feito um diabo mesmo. Tem um vídeo por dele agora na eleição. Ele candidata, aí ele dialogando com a galera aqui. Chega dois bichos pra matar ele, ele mata os dois. Ele tava de costas, os caras chegavam. Ele submetralhadora pra matar ele. Ele se abrigou dentro do carro, pegou um fuzil que tinha lá dentro e matou os dois. Aí ele pega um bicho morto e diz, manda mandar, manda um homem, não manda um pirraio pra mim matar, não, tal, não sei o quê. O bicho é pirado. O bicho é pirado. Parou de carro, é o que a galera... Tu viu a galera correndo, o vídeo é a galera correndo. O bicho é pirado, ele vai morrer, né? Isso aí não tem, não é super homem não, ele vai morrer. Mas o bicho é piradão. Piradão, piradão, piradão. Eu também, eu tava com uma paixão filha minha, eu ia até o fim e pronto. No dia que eu morrer, eu morri, mas enquanto eu não morrer, eu bicho ele. Ele era da cuidada, aí quando eu vou fazer o que eu passava, eu não sabia não. Eu vi que os caras aqui, quatro que eu vizinho, eu tava com o que eu passarei. Agora estão passando. É. Quanto mil vocês eram? Tem quantos amigos? Eles disseram. Tá vendo que eles disseram? Eles me dão endereço, homem. Eu me entrego, por 50 mil, vai ajudar a minha família. Me diga o endereço pra eu buscar os 50 mil, vai. Seus covardes, vocês são uns pilantra, covardes, vocês tem coragem de porra nenhuma. E os caras jogando com o carro, tem cara mascarado, encapuzado. Aí jogaram o ovo no carro dele, aí ele falou e começou a fazer o vídeo. O resto ele tinha os direitos substitutivos, de verdade. Ele pegou e disse, eu vou parar o carro, talvez esses bichos são machos mesmo. Eu tenho. Ele foi descer do carro, os caras comeram, tudo bem. Ele falou, olha, no carro de frouxo, não sei o que. Vocês são bandidos. O bicho é frouxo. Pede pra morrer mesmo. Qualquer dia a gente... É igual pedindo matador. Mata, 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 um dia morre. Não tem forma de correr mesmo. Galera, o que são penas restritivas de direitos substitutivos das penas privativas de liberdade? Os crimes de abuso de autoridade podem existir penas de detenção. Na sua grande maioria, as penas são de detenção diferente das de tortura que são de reclusão. E só existe uma de detenção, que é tortura ou omissão. Pode existir pena de detenção que é privativa de liberdade. Porém, porém, nas penas menores de 4 anos, se o cara não for reincidente específico, e aí não é a nossa parte, é uma parte mais do Código Penal as possibilidades de mudança entre pena restritiva de liberdade e pena restritiva de direito. Pode ser que a pena privativa de liberdade seja trocada por uma restritiva de direito. O que são penas restritivas de direito? Aquelas que não cesseiam a tua liberdade, mas simplesmente restringem alguns direitos, como limitação de fim de semana, prestação de serviços à comunidade. No caso de abuso de autoridade, essas penas substitutivas, elas são penas específicas. O que são? Prestação de serviços à comunidade. Alguém sabe? Se souber, vai me dizer. Qual é a liberdade de serviços? É, diz outra. Perda do cargo. Prestação de serviços à comunidade. Perda do cargo. Não, perda do cargo é efeito da condenação. Não é a restritiva de direito, não. É inabilitação. A inabilitação, ela vai... Bom, suspensão do exercício. Suspensão. Isso aí é efeito da condenação. Suspensão do exercício. Período dessa suspensão, alguém sabe? Um a seis meses. Boa. Um a seis meses. E o mais importante, com ou sem vencimento? Com o vencimento, o cabelo vai ser suspenso e vai continuar a saber dinheiro. Sem vencimento. Vou botar até em vermelho. Se o bisnome esquecer de uma porra dessa, minha vontade é matar. Mas não posso, não sou macapuas e lagartista. Vencimento ou vantagem? Eu gosto sempre de resumir, eu gosto de trazer para o jeito que o aluno entenda. Porque aí, o que ele vê lá, ele vai conseguir. Suspensão do exercício do cargo ou lugar ou função sem vencimento. Só isso. Essas são as penas destrutivas de direito, substitutivas das penas privativas de liberdade. São duas. Prestação de serviço à comunidade ou entidade públicas. Suspensão do exercício do cargo ou da função ou mandado pelo prazo de um a seis meses sem vencimento. Vou dizer para vocês, possibilidades. As penas têm que ser inferior a quatro anos. Sem violência ou ameaça. O crime não pode ter sido cometido com violência ou ameaça. Os crimes do artigo 13, 22 e 24 da Lei de Abuso de Autoridade, eles são cometidos com violência ou grava ameaça. Logo, não poderá ser substituída pela privativa de liberdade e instrutiva de direito nesse caso. Não reincidente em crime doloso. A vítima, o réu, na verdade, ele não pode ser reincidente em crime intencional, crime doloso, para que ele possa ter esse benefício. A pena ser substituída e instrutiva de direito, ao invés de uma pena privativa de liberdade. Claro isso para vocês. Alguma dúvida? Algo ao acrescentar? Alguém sabe de algo dessa situação? Que possa acrescentar e a gente possa discutir em sala? Não? Eu também acho que não tem mais nada, não. Efeitos da condenação. Pronto, aqui é uma parte bem importante. Eu gosto de utilizar isso aqui. Efeitos da condenação. São três. Tu sabe, André? Sem olhar o material? Sem olhar o material? É só não dizer. Não sei. Eu vou começar com outra. Eu vou começar com outra. Obrigação de reparar o dano. Vou começar com outra. É obrigação de reparar o dano. Suspensão não. Suspensão não. Perda e inabilitação. Inabilitação. Vou escrever. É obrigação de reparar o dano. Isso aqui é importante a gente entender. Por quê? Porque aqui existe uma diferença da lei de tortura. Existem algumas diferenças, na verdade. Isso. Lembram que na lei de tortura, a perda do cargo, ela é automática. Ou seja, foi condenado, vai perder o cargo. Neste caso, a perda do cargo e a inabilitação, elas são discricionárias. O que é discricionário? A cargo do juiz. O juiz deverá fundamentar, na sua decisão, o porquê daquele que foi condenado na lei de abuso de autoridade, perder o cargo e ficar inabilitado por 1 a 5 anos. Outra diferença, a inabilitação na lei de tortura, Luana, é por que prazo? Viu. Não diga que não viu, não. Diga que eu não lembro. Mas vê, você viu. Viu ou não viu? Luana, viu ou não viu? O prazo da inabilitação do cargo. Qual ouviu? Ela não viu, não? Eu não ouviu. Sim. E qual é o prazo? Não lembro. Marcos Vinicius, me salva. De 1 a 5 anos. Marcos, quem foi que disse? Jardel. Pelo dobro do prazo da pena aplicado. Beleza? Pelo dobro do prazo da pena aplicado na lei de tortura. Viu, Luana? Quando eu falei em dobro do prazo da pena, você lembrou o que viu? Não. Não vai lembrar. Uma hora lembra. A inabilitação, no caso do crime de tortura, é pelo dobro do prazo da pena aplicada. No caso de abuso de autoridade, é de 1 a 5 anos. Porém, é importante vocês saberem que nesses dois casos, para que ocorra a inabilitação, a pena do cargo, o ato deve ser motivado pelo juiz e ainda precisa de outra coisa. Que o condenado seja re-incidente. É só isso? Ou tem algo mais? Ele precisa ser re-incidente. É re-incidente específico. E eu vou explicar o porquê re-incidente específico. Pode ir lá. Oi. Inabilitação é uma coisa de perda de cargo? Não. Perda de cargo é, perdeu. Inabilitação é você ficar inabilitado para exercer a perda. Por um período. Por um período. Só para deixar mais claro para a dor. Eu sou professor daqui e assediei um aluno. Por exemplo, no contrato da gente aqui, inclusive, se ele quiser se envolver com o professor, saia o aluno. Ele vai perder o pregredo. Eu vou avisando. No contrato da gente, a gente não pode manter relacionamento com o professor, com o aluno de forma alguma. Eu fico imaginando, se alguém descobre um guia, o namorado não vai mais deixar nenhum aluno estudar aqui. Então, foi por isso que eu coloquei essa causa no contrato. Se o professor daqui assediei um aluno, mantive relacionamento com ela. E aí, eu não sou o dono. Eu não ia me demitir, né? Mas se eu não fosse o dono e alguém me demitisse, o que aconteceu comigo? Eu perdi o cargo. Beleza? E aí, poderia existir outra punição. Inabilitação para o exercício do cargo. Além de perder o cargo, eu fico inabilitado para ter relacionamento por aí. que eu não estou sabendo ainda. Mas não tem medo não, gente. É verdadeiro. Inabilitação para o cargo por um período determinado em lei. Nesse caso, de 1 a 5 anos. No caso de tortura, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Inabilitação para a suspensão, então. A suspensão. Na suspensão, você não perde e nem fica inabilitado para exercer. Você fica suspenso por um determinado período. Que no caso da lei, de 1 a 6 meses. O cargo ainda é seu. Mas você está suspenso. Por exemplo, a manda aluna. Na escola, suspensão. Não tem a suspensão e a expulsão? Quando você expulsa, você perde o cargo de aluno. Quando você é suspensa, você está suspenso por um período. Entendeu? Claro. Alguma dúvida relacionada a isso? Não? De verdade? Achei engraçado. Mas o professor não pode. Estava querendo relacionamento com o professor. Ah, beleza. Professor? É a parte do incidente. Com certeza. Ele me perguntou sobre reincidente específico. O que seria reincidente específico? Ser reincidente é você cometer um crime e cometer outro crime. Qualquer. Reincidente específico é cometer um crime parecido. Ou um crime que, para deixar mais claro para vocês. Um crime que esteja cumprido dentro da lei de abuso de autoridade. Reincidente específico é cometer um crime que está na lei de abuso de autoridade e cometer outro crime que está na lei de abuso de autoridade. Então, para que você tenha tocado ou fique inabilitado de 1 a 5 anos, você precisa ser reincidente específico. E essa decisão, ela é do juiz e deve ser fundamentada. A obrigação de reparar o dano é automático. Não é discricionário do juiz. Eu vejo muitos professores explicando errado, dizendo que os efeitos de condenação da lei de abuso de autoridade são discricionários. Não. São discricionários. A perda do cargo e a inabilitação. A obrigação de reparar o dano, ela é um efeito automático. Embora a obrigação de reparar o dano seja a requerimento do ofendido. Eu não sei como é que vai ser automático se é a requerimento do ofendido. Se o ofendido precisa requerer, essa é a indenização. Mas a doutrina diz que é automático, eu não estou aqui para discutir. Para efeito de prova, tortura automática, abuso de autoridade, perda de cargo e inabilitação discricionário do juiz. E para que o juiz possa fazer isso, é necessário que ele seja reincidente específico. Há alguma dúvida? Certeza? Não. De jeito nenhum. Certeza? Perda do cargo, é incidente específico, não são automáticos. É. Eu acho que nós terminamos. Para não dizer que nós terminamos, ainda existem sanções de natureza civil e administrativa. Quando falo sobre sanções de natureza civil e administrativa, quero falar sobre. Se fez coisa julgada, para resumir para vocês, se fez coisa julgada no âmbito penal, não cabe se discutir sobre isso no âmbito civil e administrativo. Trazendo para o mundo real. Pratiquei abuso de autoridade. Estou sendo julgado tanto no âmbito penal, na justiça comum, quanto na esfera administrativa, dentro da minha empresa. Fez coisa julgada, lá no âmbito penal. O que é coisa julgada? Acabou o trânsito julgado, não cabe mais recurso. E foi declarada a minha inocência. Lá, não cabe mais se questionar isso no administrativo. Como é que pode se questionar se no direito? E o contrário? Pode se questionar no direito penal? Pode. Se o administrativo disser que não existe o direito penal, ainda pode questionar. Mas, se o direito penal disser que não existe mais nada naquele processo, não cabe mais se questionar no administrativo. É isso. Sem discussão, sem estresse. Bora com as questões. Tem muita coisa que vocês precisam aprender dentro da lei de abuso de autoridade, que são os crimes específicos. Deixa eu só dar uma dica para vocês. Por isso, a lei de abuso de autoridade, ela definiu o horário do repouso noturno. Porque na Constituição, no direito penal, em várias coisas existem. Da aurora a outrora. O que seria a aurora a outrora? Do nascer ao pôr do sol. Porém, na lei de abuso de autoridade... E eu estou falando de repouso noturno. Repouso noturno é aquele horário em que não se pode invadir domicílio. Lembra lá no artigo 5 que diz? A casa é às vezes inviolável, nela ninguém podendo penetrar, salvo para a noite e não pode. A gente não sabe disso. Na lei de abuso de autoridade, existe um horário definido. É de 21 às 5 da manhã. Horário de repouso noturno para a lei de abuso de autoridade. 21 às 5 da manhã. 9 da noite, às 5 da manhã. Beleza? Dúvidas? Dívidas? Muitas. Todo mundo. Entre 21 e 5, horário do repouso noturno. Não pode invadir domicílio, não pode continuar com interrogatório se o cara não tiver com advogado. Nesse horário do período noturno não pode. Beleza? Alguma outra dúvida? É, isso é o que a doutrina diz. Mas a lei de abuso de autoridade, ela foi taxativa e trouxe o horário. E não vai sim. Na lei de abuso de autoridade. Beleza? Questão. Pode ser cobrado? Demais, velho. Por quê? Porque todo mundo pensa que é da horário a outra hora, do nascer ao outro só. Então, aquilo que é diferente do entendimento geral, é geralmente o que a banca pretende cobrar. Mas caso, aí, um texto de abuso de autoridade, aí, claro, evitamos isso. É igual, pessoal. Eu não digo, pessoal. Eu acho que tem. Pega a tua. Passa. Responda. E vamos corrigir. Me dá uma. Vou responder aqui. A gente tem uma presença aqui no coração. Vamos lá com o meu. Vamos ver. A Mauri colocou aqui, ó. Meio, município, Estado, Distrito Federal e União. Fase, fundação, apatia, sociedade, economia, vício e empresas públicas. Aquela questão de administração direta e indireta. Era um... Me lembro. Valeu, meu pai. E apagada. E apagada. Tirar a foto. Alguém tira a foto e coloca no grupo? Alguém da turma brava e alguém da turma álcool. Um e um. Quem tira da álcool? Se a mulher tá tirando, tá brava, a Amanda tá tirando. Pronto. Já tiraram, já tiraram. Posso apagar? Sim. E aí, eu... Graças. Tu também é uma? Eu, 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 eu... Ah, manda, manda pra tu. Ah, eu contrata aí, agora, hein? Tchau, tchau. Obrigado. 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 Eles têm até 9h30, a beleza galera? 9h18, 12 minutos. Obrigado. 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 Porra. Triste. Porque eu não comecei a trabalhar ainda. Foi decretada agora a intervenção prisional. Ó. Os PP do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje ainda. Pra fazer intervenção. Não era para a gente dar de serviço já? Só acontece essa história Agora passa uns 5 anos E vai acontecer de novo Bora lá Alguém ainda? De boa? Quem foi fechou a caneta? Vamos, silêncio O crime de abuso de autoridade Constitui efeito da condenação Vocês marcaram o que aqui? B Alguém marcou algo diferente de B Galera, é a hora de dizer que errou B Todo mundo B Todo mundo B Então beleza Eu não vou nem me alongar Se por acaso alguém marcou diferente Me diz A vontade Porque eu vou discutir justamente Em cima da alternativa que você marcou diferente Dizer o porquê do erro Mas só para a gente recapitular Os crimes de abuso de autoridade Constituem efeito da condenação A perda do cargo ou função pública O que mais? A inabilitação para o cargo Pelo prazo de 1 a 5 anos Lembrando que essas duas Elas são de Automáticas ou discricionárias? Discricionárias e é necessário A incidência específica, né? Aqui é de perda de bens, valores Não em ineligibilidade 1 a 10 anos E inabilitação 1 a 10 anos? Não 2 Vocês marcaram o que na 2? Marcaram o D Marcaram o D Quem marcou o B de bola Quem marcou o B de bola Levanta a mão Quem marcou o A Levanta a mão Quem marcou o C Levanta a mão Quem marcou o D Levanta a mão Beleza Vamos discutir um por um aqui, quem teve de jeito que marcou, cada um marcou. Bora, silêncio. As condutas descritas na lei constituem crime de... Galera, silêncio, velho. As condutas descritas na lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar a outra ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mérito capricho ou satisfação pessoal. É justamente a conduta do crime de abuso de autoridade. Dolo mais, dolo específico. Verdadeiro. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos de provas não configura crime de abuso de autoridade. Eu disse, né? Parágrafo segundo. E eu acho que se o cara souber só essa... Alguém marcou? A galera marcou F? Foi aqui? Marcou falso? A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Não configura. Como eu disse a vocês. Verdadeiro. Os crimes previstos na lei podem ser de ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação, a depender do tipo penal. Só precisava saber dessa. E a gente sabia que a ação pública é incondicionada. Podendo ser subsidiária privada da pública, mas aí é uma exceção. Lembre-se, a regra é a ação pública incondicionada. Gabarito, letra? D. Olha, galera, na hora das questões, vocês ficam querendo... Eu sei que vocês ficam querendo virar dúvida. Pô, tira aqui, pô. Tira aqui. Essa conversa paralela atrapalha. Pergunta aqui que eu vou te responder. Não fica conversando com o coleguinha. Eita, mas que por isso? Depois você discute isso. Senão a gente não consegue... Ela é pública incondicionada em regra. Ela poderá ser... Ó, a regra é que é pública incondicionada. Ela só não será... Ela sempre será pública incondicionada. Sempre. Se, por acaso, o Ministério Público perder o prazo, aí é que pode existir uma privada subsidiária da pública. Mas a regra é que ela é pública incondicionada. Beleza? Três. Dentre as penas restritivas de direito previsto especialmente na lei de abuso de autoridade, pode ser citada. Vocês marcaram o quê? D. D. D de dado, todo mundo, prestação de serviço à comunidade. E qual é a outra? Dado e púlpia. Não. Qual é a outra pena? Suspensão pelo período de um a seis meses. Beleza? Sem vencimento. Cabalito letra D da três. Show de bola. D de dado. Quatro. Essa quadra aqui era uma questão que eu queria que vocês tivessem acertado com raciocínio jurídico. Vocês marcaram o quê na quadra? Sim. Sim. Teve alguém que foi diferente de ser? Sim. Todo mundo marcou alguma coisa. Então, vamos lá. Galera, por entendimento, o rol é exemplificativo. Então, como o rol é exemplificativo, o melhor do que a gente demorar é a gente entender o negócio. Quem é que comete crime de abuso de autoridade? O agente público. Aí eu vou te perguntar, membro do poder legislativo, vereador, deputado, senador, é agente público? Sim ou não? Sim. É agente público. Inclusive, ele está ali para servir o povo. A ideia da palavra servidor público é servir a população. Membro do Ministério Público. É agente público? É. O promotor, o juiz. Aí é que é mesmo. Bem, membro do poder executivo, o prefeito. Ele é agente público? Sim. Membro do Tribunal de Contas. Galera lá dos tribunais. Para passar do tribunal é concurso. Concurso é servidor público. Cara, é servidor público. C. Colaboradores da administração pública. Vamos segurar aqui. Vamos para D. Servidores públicos e os militares. Boa. É. Membros do Conselho de Contas e os membros do Poder Judiciário. A gente aqui evita lá atrás que os membros do Ministério Público. O Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. Então, se você sabia que o membro do Ministério Público era servidor público, do Poder Judiciário também. E o membro do Conselho de Contas. É também, mas não necessitava você saber. Só é você saber que o Poder Judiciário é... Aí você pergunta, mas se os colaboradores da administração pública... Eu acho que a questão não é elaborada, tá? Para efeito de entendimento. Eu acho só que o colaborador é algo muito abrangente. Você pode ser um colaborador da administração pública sem ser servidor público. Pode ser um entusiasta. Eu gosto da prefeitura e vou varrer a rua. Aqui que eu quero varrer. Não é servidor, não é agente público. Você é um colaborador da administração pública. Você gosta de colaborar com ela. Eu colaborei com a administração pública agora. No início desse mandato, eu fiz um projeto de chamar de cidade digital e trouxe para a prefeitura de Guarabira para que fosse implantada aqui, que era para que a gente pudesse, tipo, ter um buraco na rua. Aí você vai lá no aplicativo e vai para o nosso oral, fazer um treinamento lá com a prefeitura do nosso oral, que já tem isso. Tem um buraco aqui. Aí você está lá na tua rua e coloca buraco na rua Arthur Pontes da Silva. Aí isso ia para a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Infraestrutura ia ficar sabendo. Lâmpada queimada e tal, tudo isso. Trouxe um projeto e tem tudo que não é executável. Eu fui um colaborador da administração. Eu queria fazer, eu queria fazer para que a cidade crescesse. Na verdade, eu queria que a Secretaria de Infraestrutura ia lá. Eu tinha um interesse por trás, mas no momento eu estava colaborando com a administração. Beleza? Então, da barilha, letra C. Cinco. Vocês marcaram o que na cinco? É, né? A ação pública incondicionada. Sem discussão, não vou nem debater as outras alternativas. Precisa debater? Alguém marcou alguma coisa diferente? E quer que eu explique o porquê que está errado? Não? Beleza. Seis. A seis é a cara, é a cara da IBFC. IBFC ama esse tipo de questão. Marca ele dele. Quem marcou A, levanta a mão. Quem marcou B, levanta a mão. Quem marcou C, levanta a mão. Quem marcou D... Não está tudo para a misura. Dois e três. Bora. Ó, a prática do ato de abuso de autoridade permite a responsabilização administrativa, civil e criminal do agente, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato. No entanto, quando essas questões, via de regra, tiverem sido decididas no juízo criminal. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A banca, ela só... Ela trouxe o texto de lei, botou no entanto, via de regra, tiveram... Ela só ratificou o que está acontecendo. Beleza? Vê. Ratificou, não. Ratificou. Ratificar é reafirmar. Ratificar é corrigir. Dois. A lei em apreço previu, como apenas as instituições de direito, a prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de um a seis meses, sem a perda dos vencimentos. É com a perda dos vencimentos. Beleza? E aí você pode fazer a conclusão, você vê, sem vencimentos. Né? E sem vencimento, é sem a perda. Tem que ler a questão por completo. Então, essa alternativa dois aqui, ela está falsa. Falou na faixa. Três. A conduta de quem processa com o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou deficiou público, sem a presença de seu patrono, agindo dolosamente com alguma das finalidades específicas previstas na lei em questão, constitui crime de abuso à autoridade. Certo ou errado? É verdade. Com raiva, eu vi isso. Certo, né? Ajuda ao alasamento, continuou... Lembra que eu até falei pra vocês uma questão do horário, e você não poderia continuar com o interrogatório e tal. Quatro. A conduta de quem cumpre o mandato de busca e apreensão domiciliar após as 18 horas e as 20 horas, e um mesmo dia agindo do alasamento com algumas das finalidades específicas, constitui crime de abuso à autoridade. Verdadeiro ou falso? O quê? Horário. O horário é quem está dentro do período diário, né? De um, não do repouso noturno. A gente prosseguiu com o interrogatório. Eu prossegui com o interrogatório dolosamente, por minha vontade. Beleza, eu tenho vontade de prosseguir com o interrogatório e eu estou dentro do horário. Eu posso fazer isso. A ideia da questão é justamente isso. Ela diz dolosamente. Aí você acha que todo dolo, ele é ilícito. Na verdade, não. O dolo é uma vontade. A vontade, ela pode ser uma vontade lícita. Uma vontade comum. Tá o quê? É, está dentro do horário. Isso. Isso. Verdadeiro. Gabarito. Verdadeiro ou falso? Ela está dentro do horário. Gabarito, letra? B. Uma, três. Sete. Vocês marcaram o quê na letra sete? Na letra sete. Não parece que... D, N, D. Alguém marcou diferente de D? Na casca do quê? É? É? Alguém marcou outra no C, E, D? B. Vou ler tudo. Bora ler tudo. Aí teve o A. Pronto. Está faltando o A. Chegou. Bora. A. A prática do crime de abuso de autoridade pressupõe vir com o estatutário do agente ativo com a administração pública. Não. É agente público, servidor ou não. Então, não precisa de vir com o estatutário, não. Beleza? B. Alguns dos delitos previstos nessa lei processam-se mediante a ação pública condicionada à representação. Todas são de ação pública incondicionada. C. Um dos efeitos da condenação pela prática de abuso de autoridade é a perda do cargo público, que deverá ser fundamentada e pode ser aplicada em caso de reincidência, ainda que não específica. Só pode ser aplicada em caso de reincidência específica. Beleza? B. Sem prejuízo das exposições do Código Penal, essa lei admite a substituição das planas privativas de liberdade por restritivo de direito, entre as quais a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato por prazo determinado. gabarito, letra D. As vezes você erra porque você viu por prazo determinado. e você diz, oxê, não, é de um a seis meses. Porra, foi determinado que é de um a seis meses. Beleza? Tem que ter esse jogo de palavras. É por isso que eu falo da importância da leitura para que você tenha esse domínio da interpretação. Beleza? Letra E. A configuração dos crimes de abuso de autoridade exige elementos subjetivos específicos, ou então na modalidade culposa, negligência, imprudência ou imperência. Isso aqui é falando de crime culposo. Não tem nada a ver com a modalidade que você tem que falar no meu vídeo. Está devendo 10, né? Está devendo 10. Quem sabe não, é? O senhor está devendo ou não? Ou eu estou mentindo? Está vendo? Está falando mesmo. Vamos lá. Vai, vai mais. Oito, né? Vamos para oito agora. A decretação de medida de privação da liberdade em manifestos de conformidade com as hipóteses legais caracteriza crime de abuso de autoridade, podendo ser sujeito ativo desse tipo de ação, desse tipo penal. Quem? Letra C. Qualquer agente público. Nove. Como regra, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Quando? Eu não fui muito específico nesse caso com vocês, mas deu uma pincelada. Será que vocês acertaram? Se não acertaram, a gente vai discutir aqui agora. Parece que ninguém acertou. Eu botei. Foi foda. Deveria ter falado mais para vocês sobre isso. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Letra A. A condenação foi decorrente de crime cometido. Com violência ou grave ameaça. Eu disse para vocês que não poderia, se o crime fosse cometido com violência ou grave ameaça. Disse ou não disse? Então, letra A, a gente se escata. Letra B. O réu tiver sido condenado em uma única ação penal, sendo vedado o cumprimento simultâneo de duas penas restritivas, decorrentes de processos distintos. Pode. Ele pode. Se os processos são distintos, ele pode pagar as duas penas. Se a condenação for decorrente de crime culposo, desde que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. Pegadinha. A pena tem que ser inferior a quatro anos. Porém, se o crime for culposo, tanto faz a pena. Então, o erro aqui está. O cumproso, desde que seja inferior. Não. Se o crime for culposo, ele já pode, ele já é apto a receber a pena restritiva de direitos substituídos de liberdade. Beleza? Se for doloso, o crime, a pena tem que ser menor que quatro anos. Se for culposo, a pena é irrelevante. Então, aqui ele está dizendo. Cumproso, desde que seja inferior a quatro anos. Não. No caso, a pena do crime culposo seria irrelevante. Para esse caso. D. O réu sido reincidente em crime doloso, tivesse sido condenado por crime de igual tempo penal. Não, né, velho? Lembra que a gente disse que se for reincidente em crime doloso, não poderá. Aí, sobrou só a letra E. A condenação poder correta do crime de abuso de autoridade não aplicável. No entanto, as penas de limitação de final de semana e de prestação patrimonial. De fato, não aplicáveis. Por quê? Porque só são aplicáveis. Quais são as penas? Suspensão de 1 a 6 meses sem vencimento e prestação de serviço a comunidades ou entidades públicas. Essas outras não estão elencadas lá. E o rol é taxativo. no caso, quando fala sobre as penas restritivas de direitos e substituídas de privativa de liberdade. Beleza. Alguma dúvida? Pode repetir a D. D. O réu sendo reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime doloso, ele não poderá substituir a pena. Eu disse isso em aula para vocês. Reincidente em crime doloso não poderá substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Na E, a condenação foi decorrente de crime ou abuso de autoridade. Não aplicáveis, no entanto, as penas de limitação de final de semana e de prestação de patrimonio. Essas não são aplicáveis. Porque as únicas aplicáveis são prestação de serviço a comunidade ou entidade pública e suspensão pelo período de 1 a 6 meses sem vencimento. Sobre o rol é taxativo. Só pode ser essas dúvidas para o outro e acabou. Não tem discussão. Beleza? 10. Essa alternativa é correta? Qual a alternativa? Letra E. Na 10, vocês marcaram o quê? C. A P. B. Aquele que cumpre... Ó, a B, pô. O camarada tem que jogar ela no mato. Quando vê aqui, ó. Aquele que cumprimento de mandado de busca... A redação da questão está errada. Cumprimento de mandado, pô. Eles erraram até... Eles erraram até no... Na redação da alternativa. A perda do cargo de mandado ou da função pública não é automática. Deve ser declarada motivadamente na sentença. E condicionada... A condição é a ocorrência. Tem que aprender a fazer a troca de palavras. Condicionada a ocorrência. Condicionada é... É condição necessária a ocorrência de residência em crime de abuso da autoridade. Está saindo aqui. Condicionada. A palavra condicionada é dizendo... Para que isso aconteça, eu preciso ir. Isso é ser condicionada. É uma condicionada. Beleza, meu irmão? Deixar de comunicar a prisão em flagrante a autoridade no prazo legal constitui crime de abuso da autoridade. Deixar de comunicar a prisão em flagrante a autoridade judiciária no prazo legal constitui crime de abuso da autoridade. Eu não sei o erro dessa parte, essa pergunta não é assim. Eu não. A maior... Os outros confusões sim. Eu que não. Não. O meu que é... É de bom que eu não terminei o material como eu estou da igreja. Tchau, irmão. Tchau, até mais. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto